Música Na hora boa! Chegando aqui na hora sagrada, na hora do almoço Pra se comunicar com você do leste e com você do nordeste O balanço geral a partir de agora Jequitão e Mocuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha O show de informação Notícia atualizada e entretenimento Sim! Na pegada do BG Com assinatura da pioneira TV Leste Eu e você somos parte desse Timasso da Informação Um excelente semana pra gente, né? A gente tá começando na segunda Já com muito otimismo, né? Que vamos chegar daqui a pouco é sexta-feira, né? E já estamos no melhor mês do ano Depois eu conto Vem comigo e não me abandone! Nessa edição você vai ver Vamos repercutir As eleições nas principais cidades da nossa região, né? Acidente na zona rural de Turmalina Deixa cinco pessoas desaparecidas Como é que pode, hein? Ah, eu quero entender esse caso daqui a pouco Corpo de homem desaparecido encontrado boiando em Lagoa de Periquito E o noticiário não para por aí Tem esporte, tem entretenimento E tem sua participação No WhatsApp 991 11 14 43 Tô esperando sua mensagem, né? É, eu abro a concessão pra você mandar fotos Mas como é segunda Não manda foto com muita comida Dá uma aliviada pra gente aí Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste no Facebook E a você que nos segue no novo Instagram da TV Leste Tá ele aí ArrobaTVLesteOF E no meu, pessoal Ah, sou... Volta o Instagram da TV Leste aí Olha pra mim aí, Jairão Qual o número de seguidores que temos Que eu tô com um desafio aqui Já na abertura É Olha pra mim aí, Jairão Falou? Comigo ele não falou Quantos seguidores tem no Instagram aí da TV? Olha aí, então, Lamone, pra mim Você tá mais perto que o Jair Não, então Eu quero certinho Quantos... A Tereza Por que a Tereza não me fala, então? Quantos estão faltando? Ah, falou que tá faltando alguns Pra chegar a 13 mil E eu quero pedir nossa audiência Pra bater esses 13 mil já na abertura Ah, daqui a pouco a Tereza traz isso pra mim aqui Ó 12,909 Falta quantos, Patreza? Eu não sei somar, não Falta Falta 91 Ah, segundo eu não sei matemática, não Preciso de 91 guerreiros Que não seguem a TV Leste, ó Pra disparar aí É, é, pra gente bater 13 mil O que que ganha se bater 13 mil, Lamone? Festa? Não Falta 51 só? Mais fácil ainda? 51! Já na abertura eu tô desafiando a minha audiência Mais 51 pessoas pra apertar o negócio do arroba Arroba TV Leste, ó E começar a seguir pra bater 13 mil Tem o meu pessoal, arroba Nicomécio Felício Vem comigo que tem informação no ar FIU